Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Eu tô em outro lugar aqui de casa, eu tive que descer pra sala daqui de casa, então você tá ouvindo o barulho do ventilador de teto, tudo que tá acontecendo lá fora, ainda tem o Caleb aqui embaixo da mesa que pode vir a fazer um barulho. Eu posso ter que ficar olhando pra ele, então releva tudo isso, tá? A gente dá início nesse mês, na verdade dá início hoje, de primeiro domingo do mês de março, a o Imersões Femininas. Ano passado a gente fez esse, não é bem projetinho, vai, um projeto de leitura, de no mês de março só ler livros cujas autoras fossem mulheres, em comemoração mesmo dia 8. Então hoje a gente começa o mês de março com uma autora mulher, uma autora de distopia, pelo menos neste caso, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer e que me deixou com muitas pulgas atrás da orelha, essa história dela. A gente vai falar sobre Calocaína hoje, da Karim Boyd. Se você quiser saber o que eu achei desse livro, puxa teu banco, bora papiar. Já saindo assim, pra não te deixar esperando até o final, perto do final do vídeo, essa daqui é a minha indicação já. Já vou sair logo de cara falando que eu tô indicando esse livro pra todo mundo que curte o gênero de distopia, pra todo mundo que já leu outras distopias que se tornaram clássicas da literatura mundial, como o Admirável Mundo Novo, 1984, Fahrenheit 451, nós. Então eu queria muito que todo mundo fizesse vários links, várias conversas desses outros livros com Calocaína. Não fecho o vídeo agora, espera um pouquinho que eu vou explicar porquê. Mas antes disso eu preciso te falar quem é a Karim Boyd. Que, na verdade, esse livro Calocaína, esse título, já foi lançado no Brasil há coisa de 50 anos. Mas durante muito tempo passou esgotado até que a editora Carambaia trouxesse. Nessa coleção dela, que o ISBN vem na frente, essa versão aqui, se não me engano, essa edição é de 2019. É Calocaína. Foi lançada a primeira vez em 1940, por essa escritora Karim Boyd, uma escritora sueca. E pelo nome a gente já repara, né, que vai se tratar de uma substância química. E ela vai acabar se concretizando, a nossa suspeita vai se concretizar ao longo da leitura. Mas antes, então, como eu estava falando, quem é essa mulher a Karim Boyd? Ela é poetisa, na verdade. Ela não é escritora de distopias, não é escritora de romances, de contos, nada disso. Ela é conhecida na Suécia como poetisa. E ela é da mesma safra, entre muitas aspas, de escritoras que têm um olhar mais interiorizado, mais aprofundado da vida, como Virginia Woolf, como Sylvia Plath. Enfim, inclusive, elas três, daqui a pouco eu falo sobre isso, elas três têm outro ponto em comum, esse ponto não tão legal assim. A Karim nasceu em 1900, em Estocolmo, e foi criada numa família que, apesar de muito religiosa, uma educação muito conservadora nesse sentido, também era muito liberal. Era um grande paradoxo, muito liberal em relação à cultura, em relação à leitura. E ela sempre teve, não vou dizer liberdade, mas ela sempre teve acesso às melhores fontes de conhecimento. E quando ela chega ali, no iniciozinho da sua juventude, entra na universidade e entra em contato com outras pessoas, entra em contato com outras realidades, que é o que acontece com a grande maioria de nós quando chega a uma universidade, ela acaba se, inclusive, por conta da influência da Revolução de 1917, ela acaba entrando em contato com as ideias comunistas. Porém, ela até vai para a Rússia, para a ex-União Soviética, no caso, ela até vai para Moscou, ali depois de 1917, mas o regime stalinista causa nela muita decepção e muito horror, porque acabou se tornando, e a gente sabe disso, um regime totalitário. Aliás, uma coisa que eu já preciso te falar, estou falando de distopia, estou falando da primeira metade do século XX, estou falando de regime totalitário, O livro, aqui, o livro Calocaína, não é conhecido do grande público quando você menciona essas distopias clássicas, pelo contrário, ele acaba se tornando uma surpresa, porque você está acostumado a ver, inclusive, em ordem cronológica, Nós, do Yevgeny Zamiatim, ou Zamiatim, Admirável Mundo Novo, do Huxley, de 1932, o Nós é ali por volta de 1920, se eu não estiver enganada, a gente ainda vai falar sobre ele aqui no canal. A gente vai lembrar de 1984, do Oro, que é nassada em 1949, e Fahrenheit 451, de 1953, do Ray Bradbury. E a Calocaína, que foi lançada em 1940, percorre esse mesmo caminho de todas essas distopias, uma grande crítica a esse estado sufocador, que quer deixar a gente preso até pelo nosso pensamento dentro da ideologia de que o estado é tudo e o indivíduo é nada. Mas a gente não conhece Calocaína, a gente não sabe do que é feito Calocaína, deveria ser inserido nesse panteão também, ainda bem que a Carambaia trouxe o livro para ele se tornar conhecido do grande público. A Karim Boyle, como eu falei, acaba se deixando ser tocada, abalada por essa decepção, que aquilo que ela conhecia como teoria não era colocado em prática pelo governo de Stalin. e ela acaba pendendo, não digo para o lado oposto, mas que é um movimento muito comum, inclusive desses outros autores, a crítica a essa decepção tamanha de uma utopia que de fato não se concretiza, e óbvio, por isso que é distopia, os leva para um outro lado, que é quase o extremo oposto. Ela acaba se tornando liberal. mas ela não vira uma liberalóide. Mas ela acaba, vamos dizer assim, se voltando para algumas ideias menos rígidas do regime. A Karim era uma mulher homossexual, uma mulher lésbica, chegou a se casar com um colega da faculdade, quando eles eram bem jovens, mas o grande amor da vida dela era uma mulher, que eu não vou saber pronunciar o nome agora, e esse embate do discurso religioso presente na vida dela, com as suas emoções, as suas necessidades, a levaram em conjunto também com tudo o que estava acontecendo ao redor. Ela se arriscava, essa moça era de Berlim, e elas se conheceram nesse momento do levante do nazismo na Alemanha. Ela se arriscava muito a encontrar com essa moça em Berlim. Então, juntando tudo isso, seus problemas pessoais com o que estava acontecendo ao redor dela, o que estava acontecendo ali na Europa, ela resolve... Agora eu fico na dúvida se foi acidental ou se foi de caso pensado, mas ela resolve ingerir uma quantidade maior de barbitúricos e acaba falecendo por overdose. Dizem que foi proposital, mas eu não sei, eu não sei se de fato foi proposital. E é aí que o destino dela, da Virginia Woolf e da Sylvia Plath meio que se cruzam, né? Porque as outras duas também resolveram encerrar o período de vida antes do tempo na Terra. Pois bem, do que trata então Calocaína? Você tem o Leo Kahl, que é um químico que vive na cidade química número 4 do Estado Mundial, que é dessa forma que o Estado com letra maiúscula é chamado aqui no livro. Ele tem uma família, um filho mais velho, duas meninas e a esposa, a Linda. E ele tem muitas ambições. Ele se... Ele quer se tornar um cara muito conhecido dentro do Estado Mundial, mas a ideia dele não é pra... Até porque não se vê lucro aqui, obviamente. A ideia dele é servir a esse Estado. Então a cabeça desse Leo Kahl, no princípio, que ele começa a relembrar a sua vida, é bem assim, sabe? bem pitoladinha. E é legal também falar que a história começa anos depois de todos os ocorridos. Ele está preso como se fosse uma espécie de campo de trabalhos forçados de outro Estado, que a gente depois vai ver que invadiu o lugar dele de nascimento. E porque o Estado Mundial vivia em constante guerra, isso te lembra uma coisa, a Eurásia... Sempre guerra com a Lestásia. Não, agora é a Lestásia que está em guerra com a Eurásia. Daí, o que vai acontecer? O Leo vai, nesse princípio que ele está contando a história dele, resolve escrever um livro de memórias contando a história dele de como ele conseguiu encontrar a substância calocaína, que ele depois gostaria, que fosse chamada pelo seu nome e acabou sendo assim. E o que a calocaína faria de bom para o Estado Mundial? Eu falei mais cedo que o Estado... que o Estado quer controlar todas as nossas... todas as áreas das nossas vidas, inclusive o nosso pensamento. E é aí justamente que a calocaína vai agir. Ele vai criar essa substância química que injetada nas pessoas, de preferência pessoas que seriam inimigos desse Estado, pessoas que estivessem fazendo um complô para derrubar o regime, pudessem confessar os seus crimes sem qualquer tipo de tortura ou outro método de coerção. Então, a priori, seria uma espécie de soro da verdade, uma antecipação do soro da verdade com esse... com o fundamento de manter o Estado sempre forte, por cima de todo mundo, apto a... como é que eu posso falar? Apto a corrigir o pensamento desviante de qualquer pessoa. Essa menina, essa moça com quem eles se casam e depois têm filhos, a Linda, depois a gente vai perceber que ela tem ideias diferentes. diferentes. E o próprio Léo tem ideias diferentes a respeito do Estado, só que, ao contrário da Linda e do seu arquirrival, Rinsen, que é o seu chefe direto nessa promoção da calocaína, de fazer a substância, usar cobaias humanas, que são pessoas que se expõem a esse trabalho a fim de ganhar algum tipo de recompensa, ser cobaia. Ele também tem ideias diferentes em relação ao Estado Mundial, mas ele as cala justamente porque ele não quer ser encontrado em falta, ele não quer ser encontrado como inimigo desse Estado. O outro personagem relevante é o Karek, que é o chefe da polícia da Cidade Química Número 4, que é alguém de grande relevância dentro do governo. e quando ele se enxerga, por causa da lealdade que ele acha que o Karek tem ao Estado, ele despreza muito o Rinsen, tem muita raiva por já ser um homem também mais velho, que não é tão vigoroso nas suas afirmações e tal, e ele se vê nesse Karek, esse cara mais destemido, que ele acha mais fiel a tudo que se aprendeu desde criança ali, e esse Karek depois se mostra um grande filho da mãe, óbvio, e o Léo Cal cai em desgraça, e a Calocaína faz efeito. É o que eu posso falar para não abrir mais aqui e acabar resvalando e te contar alguma coisa que você não queira saber antes de ler o livro. Por que eu estou te indicando o Calocaína? Como eu falei, ele é de 1940, então ele está entre Admirável Mundo Novo e 1984, na ordem cronológica de lançamento. É nítido que ela bebe das fontes do Huxley em Admirável Mundo Novo, principalmente em relação a essa questão da sociedade dividida em classes, dividida em partes, em que uma parte é mais importante do que a outra, os cidadãos são mais importantes do que outros cidadãos. Não existe essa igualidade. Não é igualdade, mas essa questão igualitária, melhor dizendo. E também, óbvio, o fato de em Admirável Mundo Novo você ter uma substância química que leva à euforia, porque o ideal de Admirável Mundo Novo é manter todo mundo feliz e a felicidade é alienante. Em Calocaína, essa substância química traz os pensamentos ocultos que poderiam ser taxados de criminosos à tona, sem que, para isso, precise se encostar a mão no provável criminoso. E também é óbvio que em 1984 bebe das fontes de Calocaína. O fato de que, nem eu falei, você ter um Estado como esse vigilante o tempo todo, que lá em 1984 vai ser chamado de Big Brother e aqui é só Estado Mundial. Dentro das casas, lá você tem a teletela com quem o Winston Smith trava grandes batalhas mentais. Aqui você tem o ouvido da polícia, que é uma espécie de alto-falante que acaba captando o que é falado dentro de casa. O Estado, assim como em 1984, é baseado na desconfiança que todo mundo tem de todo mundo e não tem como você ler o livro, ainda mais se você ler depois desses outros, não tem como você fazer esses paralelos. E o que acaba deixando ainda mais relevante, porque todos eles foram pensados sobre o mesmo aspecto, em combate aos mesmos inimigos e um conversa com o outro de uma forma muito explícita. Então, a gente começa Imersões Femininas falando de uma distopia, Calocaína, da Karen Boy. Esse livro é curto, apesar aqui da... apesar, né, da... dessa grossura aqui, o livro é até curto. Ele começa nessa minha edição, na página 5, e tem um pós-fácil depois, que ajuda até bastante dar uma entendida no panorama mais geralzão da história. E termina na 214. Então, você tem 209 páginas para um romance e até pouco. 214 não, minto. 216, tem 211 páginas. O livro termina com a palavra do sensor. Esse livro é dentro da história publicado. o sensor recolhe e para que o livro se torne exemplo do que não fazer, ele coloca um último capítulozinho aqui no final dizendo isso, né, esse livro aqui não é para ninguém imitar, esse cara agora está preso. A história começa quando ele conta, né, quando o Léo Cal conta da vida dele principia ali pelos seus 40 anos e quando ele vai preso e depois ele bota essas memórias no papel ele já tem seus 60. Então, tem aí um tempo até relativamente curto dentro da narrativa e depois tudo que aconteceu com ele até que ele conseguisse colocar o livro finalmente, né, para ver a luz do dia. Eu gostei bastante, vou deixar o link do livro aqui na descrição se você se interessar de comprar na Amazon. Lembrando que comprando pela Amazon com o link aqui do canal, uma porcentagem dessa compra vem para a gente para fazer também a caixinha do Imersões e a gente poder ter condição de trazer outros livros para vocês. Então, minha indicação hoje é Calocaína de Karim Boyle pela editora Carambaia. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gosta do conteúdo do Imersões e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. A gente tem sofrido muito com o algoritmo do YouTube nos últimos meses e eu não sei se é uma coisa deliberada, mas os nossos vídeos não têm chegado nem nos nossos inscritos. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal ou não assinou as notificações, faz isso. para você sempre saber quando eu subir um vídeo novo por aqui, quando eu te trouxe uma nova história para contar. Te agradeço por ter chegado até o final e te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.